Alô amigos que seguem o canal Sertão dos Inhamuns, eu sou Antônio Teixeira, administrador do canal e estamos passando aqui hoje para mostrar aqui a talhadezão da Serra da Tapera. Eu já tenho uns vídeos postados lá, da parte lá de baixo, lá embaixo tem uma casa lá, tem um vídeo postado lá da casa, que é do Tiraimundo, madrinha nova. Aí, hoje eu estou, resolvi vir aqui na Serra da Tapera, uma paisagem lá para baixo. O horizonte só, se some, até onde avista o alcance. Aí aqui nós estamos no pé do talhado, ali tem um talhado separado. Olha o show do talhado aí, olha. Nossa, o pé do ano aqui é rocha maciça aqui, olha. Aí nós vamos, ali tem um talhado separado, separado da outra, do outro talhado. Aí aqui é alto para a febre, viu? Nós estamos subindo ali, do outro lado ali, onde tem o talhado branco, fica lá em cima. Lá em cima lá, aí, daqui a pouco nós estamos trazendo o resultado aí. Beleza, pessoal? Aí aqui eu estou mais meu irmão. Bora, galera, subir. Aí nós vamos subir por aqui, olha. Dar a volta lá por cima. Beleza, pessoal? Acompanha aí a aventura. E aí Obrigado.